Só uma informação, tu sabe de algum hotel barato aqui por perto? Cara, eu sei de um ali na Avenida Farrapos, sabe onde é? Nesta semana do Curta TVE, tu assiste a animação Hotel Farrapos, com as vozes de Frank George e Felipe Mônaco. Curta TVE, nesta segunda, à meia-noite. Tchau.